Voltamos a lixo É dentro desse nosso passeio Que estamos realizando aqui Com a Luz Anóvel Vocês não tem ideia Terça-feira, 1h10 da tarde E milhares e milhares De pessoas, de turistas Espalhados, visitando Todos esses monumentos Ainda te causa surpresa Você vivendo e trabalhando com turismo? Já não Causou mais surpresa Talvez há 2, 3 anos Atrás, quando começámos a ter Cada vez mais turismo em Portugal Em que o mundo descobriu Portugal Primeiro fomos nós que descobrimos o mundo Agora é ao contrário E temos muitos visitantes Que descobriram especialmente aqui em Belém Um lugar muito especial Estamos mesmo na frente do Mosteiro dos Jerónimos Estamos do ladinho Da confeitaria de Belém Onde podemos provar os tão famosos pastéis de Belém Portanto, as pessoas vêm aqui Querem ver o que há de especial E é impossível Não visitar este bairro Que é tão bonito E tem espaço para muita gente Para você caminhar Vir com a família Passear Provar as especialidades E conhecer um edifício histórico Do século XVI Fabuloso Com tanta história para contar Parabéns pelo seu trabalho E leve um abraço A toda a direção da Luz Anóvel Ficamos encantados pelo trabalho de vocês Muito obrigada E voltem sempre Que bom é a gente caminhar Aqui por Lisboa Próximo a grandes monumentos E sempre dividindo o espaço Com milhares e milhares de turistas Turistas de toda a parte do mundo Jovens Menos jovens Famílias E muitas famílias Vêm Curtir um pouco Dessa Lisboa Antiga Dessa Lisboa Que se renova Ano a ano Até para poder Dar conforto A todos os turistas Que vêm cá Mais uma novidade Um jeito De você fazer turismo Diferente Aqui em Portugal E pelo que eu vejo É para todas as idades É mesmo assim? É... Todas as idades sim Mas temos um limite de 18 anos Que é o mínimo para conduzir É muito difícil a gente passear por Lisboa Porque em Lisboa Tem tanto carro Tanta gente Na rua Tem alguma Alguma pista específica Bom, existem ciclovias Que são permitidas para todos Que podem se seguir De ponta a ponta Que vai de Cascais Até o Oceanário De Lisboa E também você pode seguir Pelas estradas Que não tem problema nenhum É só usar os capacetes Que são as normas de segurança Necessárias E saber andar de bicicleta Já o suficiente Fala então sobre Essa moto Tem algum nome diferente Aqui em Portugal Que algumas coisas em Portugal Tem nome diferente É brasileiro Que sabe que algumas coisas São diferentes Algumas coisas tem sim Mas são motos elétricas Normais Tem autonomia aí De 60 quilômetros Para a pessoa poder circular Que dá em torno de 5 horas Caso ela queira Passear aí Pela cidade inteira A gente também está Implantando um aplicativo Nelas Que vão dizer Ela vai levar um telemóvel Com todos os pontos turísticos Necessários Como o Padrão dos Descobrimentos A Torre de Belém O Mosteiro dos Jerônimos O Castelo de São Jorge Então ele vai indicar Onde a pessoa pode fazer o passeio E é uma novidade Que está chegando para bombar E você é brasileiro? Está muito tempo por aqui? Estou morando aqui 40 dias Que isso? 40 dias aqui Então onde você é? Sou do Rio de Janeiro E em Ritão é parceiro De que lugar? Irajá Ih, conheço muito Conheço muito Cresci um pouco em Irajá Sabia? Bom, bom Cidade é terra boa E já agora O que a gente fez Você vir para cá? É questão familiar E tudo mais Por conta de Da minha geração inteira Ser nascido aqui Meu pai português E eu acabei vindo viver aqui Então vamos lá Aqui é bem simples Você vai meter a chave Liga e desliga Acelerador Ok Freio da frente Freio de trás E os comandos de luz E buzina Ok Não tem mais o que saber E só não se joga no Rio Porque senão eu ganho desconto Olha só que sabe Tem até Tem até Cruzeiro passando aqui Exatamente Então vamos lá Fábio, segura por favor Vamos lá Só ligar ela Já está ligada Só acelerar e frear lá É só fácil assim Exatamente Beleza Eu vou lá direto Vem Não, não Pode ficar com ele Fechado Muito gostoso Estou sem tempo Se eu tivesse tempo Mas eu vou deixar aqui Vem todo mundo curtir Que depois A cada 10 pessoas Ele falou que eu tenho Uma vez por ano Para andar uma hora Assim em Portugal Valeu Como sempre acontece Os grandes monumentos E esse não é diferente Há que ter paciência Filas e filas Filas e filas Que o povo Que vem aqui Aguarda Aguarda Porque depois que entrar É muito bom Que você viaja na história Em estar em um desses lugares Em um dos lugares emblemáticos Que maneiro Que maneiro O cliente então Pode viver essa experiência Não é você que faz É depende Eu não falo português Eu não falo português Eu sou mexicano Eu falo espanhol Quais produtos utilizados Eu não falo português Eu não falo português Suco mesmo Suco mesmo Assim é Portugal Eu não falo português Algo Eu não falo português